Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao canal e hoje é dia de resenha. Hoje eu conto pra vocês um pouquinho sobre Procura-se o Marido da Karina Risse. Nesse livro a gente tem uma protagonista chamada Alicia. Ela tem 24 anos, é órfã, mas mora com o avô Narciso, que é um senhor muito legal. A Alicia tem 24 anos, não trabalha, não estuda, ela vive uma vida como uma eterna adolescente, sem responsabilidade alguma. E o avô Narciso até tenta colocar um pouco de juízo na cabeça dela, mas é uma tarefa bem difícil, porque ela gosta muito de balada, bebida e beijo na boca. Quando o avô Narciso morre, ela fica sem chão e ela descobre que o avô Narciso, antes de falecer, deixou um testamento com toda a herança em nome da Alicia, mas ela só vai poder tocar na herança se ela estiver casada. E aí a coisa complica. Então, pra tentar entender um pouquinho como é que funciona essa herança e as empresas em que o avô Narciso era dono, ela decide trabalhar na LL Cosméticos, que é uma empresa em que o avô dela era o presidente. E pra conhecer um pouquinho mais do que ela vai herdar, como são as coisas, ela vai trabalhar. E nesse meio tempo, ela descobre que a reputação que ela tem na empresa, com todos os funcionários do avô Narciso, a reputação dela não é muito boa, não. E são nos corredores da LL Cosméticos que a Alicia acaba esbarrando no Max, um loirão de 1,90m, sensacional, de olhos verdes, muito querido, mas que é um pouquinho arrogante com a Alicia no começo. Mas que homem! E como a Alicia precisa encontrar o marido, ela decide procurar esse marido nos classificados. Ela não quer casar, mas precisa desse marido pra poder pegar o que é dela de direito. Então, ela decide colocar um anúncio no jornal, fazer entrevistas e escolher o partido dela na marra. E são nessas entrevistas de Procura Seu Marido que a Alicia vai descobrir quem realmente tá se candidatando e que o inferno tá só começando. Ah, e além da história de casamento, a Alicia ainda vai ter que lidar com o advogado Clóvis, que era um advogado e amigo super próximo do avô Narciso. Só que a Alicia não gosta dele. E nós, leitores, também não vamos muito com a cara dele logo no começo. Bom, eu pelo menos não fui. Eu odiei esse cara, ranço mortal do advogado Clóvis. O que eu mais gostei em Procura Seu Marido foi que eu vi o amadurecimento da Alicia. Eu vi a Alicia começando a narrativa como uma menina muito mimada, cheia das vontades, que tinha dinheiro à torto e à direito pra fazer o que ela quisesse, não tinha responsabilidade alguma. E eu vi a Alicia amadurecendo ao longo da narrativa. Não só ela, mas outros personagens também foram amadurecendo. O Max foi um personagem que me chocou logo no começo. E eu vi também um pouco de amadurecimento no Max. Eu amei demais o vô Narciso e todas as passagens que ele aparecia. Eu achei ele um senhorzinho sensacional. E queria com certeza ter visto o vô Narciso, ter visto um livro contando a história do vô Narciso. E como ele montou a LL Cosméticos e todo o conglomerado que ele tinha. Porque ele realmente tinha tino pros negócios. Ele até tentou passar alguma coisa pra Alicia, mas ela não tava muito afim. E, sério, gente, esse livro foi sensacional. Eu nunca tinha lido nada da Karina Risse. Foi meu primeiro contato com a autora. Eu amei demais. E se vocês não viram o unboxing que eu fiz desse livro, que foi um presente da C, eu vou deixar linkado nos cards pra vocês darem uma olhadinha. Inclusive, eu vou ler Mentira Perfeita, que é o segundo livro do Box, que tá até faltando aqui. Eu vou ler ele agora nesse mês e vou trazer a resenha pra vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Foi super curtinha, porque eu já tinha postado ela no Instagram. Mas foi uma leitura em conjunto com a C, do Dicas da C, o canal dela vai ficar linkado nos cards pra vocês. A gente se divertiu bastante. E eu espero que vocês gostem também. Um beijo. Tchau. Tchau.